Música Bom galera, eu fiz um final, um dos possíveis finais do jogo, dessa demo E vamos tentar salvar a menina aí de uma forma diferente Vamos analisar aqui novamente para aumentar nossa porcentagem de sucesso Certo, a Black Hawk, a pistola Vamos lá então galera Vamos reconstituir a cena Vamos começar então mais esse vídeo, eu vou tentar trazer mais finais aqui nesse mesmo vídeo Eu sou o Fabinho aqui do canal T-Nerd, seja bem vindo a demo de Detroit Become Human Esse game que vai sair dia 25 de maio, se eu não me engano, se estiver errado pode me corrigir nos comentários Não deixe de se inscrever no canal se você gostou do canal Deixar o likezão aí no vídeo E vamos tentar fazer uns finais alternativos Para quem perdeu o primeiro vídeo da demo, o primeiro final É só acessar o card que vai estar aqui no vídeo, na parte Direita De cima aí da tela O jogo é muito legal, aumentou para 51% Vamos lá no banheiro novamente, dar uma olhada Não, dessa vez o banheiro não vai importar Vamos dar uma olhada no quarto da menina Certo Tudo nesse jogo você tem que examinar para aumentar as chances de salvamento Então aqui está a menina com o Android Descobrimos o nome dele, é o Daniel Eles eram muito apegados um ao outro, né Certo, eu descobri um diálogo que vai me dar vantagem Eu fiz toda essa parte aqui no vídeo anterior Ela não ouviu o que estava acontecendo, ela estava escutando música Foi para 60% O Android ele está sentindo tipo emoções humanas Algo bem diferente, né Lembrando que nesse mundo aqui os androides e os humanos estão vivendo, né Juntos, os androides aí Eles trabalham aí para os humanos, né Mas Esse meio de convivência não está sendo bem aceito aí pelas pessoas Não por todas, né Mas pelo jeito, pela maioria delas Não estão gostando, né Dos androides A família ia começar a jantar Gráfico bonito demais o jogo aí, tá Muito legal Eu curti esse jogo, eu curti Achei bacana Vamos analisar o policial ferido Primeiro policial que chegou ao local Ele acabou então sendo morto Eu fiz todas essas análises aqui antes Na gameplay anterior Mas vou fazer de novo para aumentar as chances de De sucesso Ele é bem Um jogo bem Investigativo Ele já chegou ali Coagindo o androide E aí o androide acabou atirando ele Nele, né A menina testemunhou tudo o que estava acontecendo Espera aí que tem algo a mais Que é a Onde que seria isso Ah lá, ó É, o policial acabou acertando um tiro no Daniel Vamos voltar A reconstituição A arma está lá embaixo da mesa Dessa vez eu vou pegar a arma Para ver Eu não tinha pego ela na primeira gameplay Vamos ver o que vai mudar É para 70% a nossa chance Armas não Androides não podem importar armas Mas vamos pegar para ver O que vai mudar Vamos dar uma olhadinha Então lá está o androide Daniel Eles eram muito Gostavam muito um do outro E vamos embora Vamos tentar mudar esse final No final anterior É o Connor Que é esse personagem Que a gente está controlando Acabou se sacrificando Se jogando Da sacada aí Junto com o Daniel E salvando a menina Vamos ver dessa vez O que a gente vai poder fazer de diferente Vamos se aproximar devagar Nossa, a nossa chance caiu bastante Mas na gameplay anterior caiu mais ainda Localize a refém Certo, aqui não tem mais nada Vamos tentar ganhar a confiança dele Eu não vou machucar você Eu só quero conversar E achar uma solução Eu não vou falar nada Já é tarde demais É tarde demais Está armado? Vou mentir para ele Não Eu estou sem arma Para de mentir Eu sei que está armado Eu estou falando a verdade Daniel Eu vim desarmado Eles estavam prestes a te trocar E você ficou magoado Foi o que aconteceu, não é? Eu achei que era parte da família Achei que me amasse Mas eu só era um brinquedo Que eu ia jogar fora Porque já se cansaram Espero que o vento do helicóptero não Eu sei que a Eve e você eram apegados Não mostre a minha arma Você acha que te enganaram Mas ela não errou com você Ela mentiu para mim Amentando a chance Eu achei que ela me amasse Mas eu estava errado Ela é igualzinha aos outros humanos Cara, o jogo é muito bonito Escuta Eu sei que não é sua culpa Essas emoções que está sentindo São só erros no seu software Não Não é minha culpa 96% Eu não queria isso Eu amava isso Os atiradores Mas eu não era ninguém Sou um escravo Para obedecer ordens Vamos fazer o helicóptero sair daqui Esse helicóptero tem que sair daqui agora Vamos deixar ele aqui para ver Na outra eu mandei ele sair Você não quer pular daí Se não eu já teria pulado Então me dá a arma E tudo vai acabar bem Não chega perto Se der mais um passo Eu vou me jogar Ok Olha Eu vou ficar bem aqui Quero meu caminho livre Aqui já mudou da gameplay anterior E eu quero um carro Quando eu estiver fora da cidade Eu solto ela Vamos usar arma Vamos ver o que vai dar Executar Bom Esse aqui foi o outro final É muito legal o jogo Gostei bastante Bem interessante Ele te prende Durante a jogatina Isso é muito bacana Missão cumprida Cara Jogão Curti demais Então esse foi o outro final É Vou tentar trazer mais um final Aqui nesse mesmo vídeo Bom galera Então eu Eu não vou tentar aumentar As chances nossas de sucesso Vou ir direto É Olha Tem várias pistas aqui Para a gente descobrir Eu vou ir direto Até nele Para ver o que vai dar Agora dessa vez A gente não sabe O nome dele A gente não sabe Direito o que aconteceu Então Os atiradores As atiradoras Se posicionaram A gente não sabe Nada dele Vamos tentar Chegar perto Foi para 34% De chance A gente estava Com 67% Antes No outro final Sei que está agitado Daniel Mas tem que confiar em mim E deixar eu te ajudar Não quero sua ajuda Ninguém pode me ajudar Eu só quero que tudo isso acabe Eu Eu só quero que tudo isso acabe Vamos tentar se aproximar Realista Não tem saída O que você fez É muito sério A única coisa Que pode fazer agora É parar de tirar vidas inocentes Não depende de você É o que decido Como acaba Eu morro Vamos lá Ela morre Ouviu bem O que que ele está Olhando para o lado Ali Ah Outro policial morto Esse aqui Eu não tinha visto antes Ele dá uma examinada Atirador posicionado Sou um escravo Para obedecer ordens O policial está vivo ainda Mas Ele está sangrando É Sangrando muito Se não levarmos a um hospital Ele vai morrer Todos os humanos Um dia vão morrer Que diferença faz Esse aí morrer agora Eu vou fazer um torniquete É Não toca nele Que gosta dele Eu te mato Ok Aumentou as chances Você está bem, Emma? Por favor, me ajudem Olha, cara A água da piscina ali Por causa do vento Do helicóptero Olha que massa O jogo está da hora Eu não aguento mais esse barulho Esse helicóptero tem que sair daqui agora Eu vou mandar o helicóptero sair Dessa vez Eu sou a última saída dele Se não aproveitar Eles vão atirar Solte a refém Você não tem escolha Eu estou escolhendo Falas que eu não tinha escolhido antes Sacrificar-se, negociar Vamos negociar Diminuir um por cento Eu não quero morrer Você matou humanos Nada vai impedir que destruam você agora Então não vai adiantar nada tirar outra vida Diminuiu bastante Passei minha vida inteira seguindo ordens Agora é minha vez de decidir Cara, eu acho que dessa vez A gente não vai conseguir impedir Ah, deu A gente sacrificou de volta Bom, o jogo tem mais uns três finais aí Diferentes, né Dessa parte aqui O que eu posso dizer do jogo Muito bacana Curti bastante Ele é bem É... Você Fica bem imersível aí no jogo Na história do game Nas escolhas que você faz Muito legal O visual Cara, o jogo Tem tudo aí pra ser muito bom É O jogo aí vai ser muito bacana Então é aguardar aí o lançamento dele Lembrando aí De deixar um likezão no vídeo E de você conferir A primeira gameplay inteira Do jogo aqui Do primeiro final que eu fiz E gostou do canal? Se inscreva É isso aí então Fico por aqui Fico por aqui com esse vídeo Tudo bom pra vocês? Até a próxima Fui! Tchau! Tchau! Tchau!